e como é que está o meu bonsai do bougainville tá esse bonsai aqui eu fiz justamente assim eu peguei uma o talinho desse aqui você tá vendo aqui peguei um talinho desse da minha bougainville que eu vou mostrar para você e fiquei aqui desse tamanho gente tá vendo como tá aqui dentro ó essa daqui ela quase pega mas ela morreu porque porque a terra tá pobre e quando chega um momento que tá muito seco elas não resistem e morrem aqui é um vaso para a bougainville para ela pegar mais rápido você precisa de um vaso maior então essa aqui é uma caixa de descarga que estava jogada no lixo e eu fui ali e peguei e disse eu vou plantar alguma coisa aqui e tive a ideia de ficar um galho de bougainville e ela pegou muito bem e tá aqui olha só inclusive tem outras espécies aqui de flores que aqui eu estou ele tem muita área então eu tô ficando ali esse como esse vaso aqui é muito profundo então ficou muito bom para esse galinho porque as raízes da bougainville ela vai muito profunda então cai muito muito bem se você quiser fazer uma muda de bougainville você vai fazer isso olha só aqui está o meu pé de bougainville que tá enorme tá bem florido tá bem bonito não é e como foi que eu cultivei esse belo pé de bugainville eu fiz como eu mostrei para você aqui eu peguei um galinho desse da ponta da ponta do bugainville então você escolhe aqui uma área está bem alto porque eu pudei para não bater em ninguém para ninguém se arranhar deixa eu tirar um pouco o zoom então olha só você pega um galinho assim tá vendo novinho verdinho não não seja ganancioso gananciosa para fazer o cultivo de bougainville porque não adianta você pegar um galho grande para ter uma planta já grande na sua casa não adianta porque ela vai ela não vai ter força para vingar e vai morrer então pega um galinho assim olha pequenininho como esse verdinho corta ele aqui de preferência se que ele não tenha flor se o pé estiver florido procura uma um galinho que não tenha flor ainda porque aí ele vai estar jogando a toda a sua energia para para produzir as flores e não vai ter força para sobreviver então procura aí procure aí um galinho verdinho e fique em um vaso em um vaso que tenha bom nutriente você também pode ficar em um vaso onde já tem outras plantas não tem problema porque depois você vai poder retirar fazer a extração do galinho de dentro do vaso apesar de que ele não ele ele sente muito quando você faz a extração mas para você fazer extração depois que ele pegar dentro de um vaso com outras plantas você precisar jogar muita água como um exemplo que eu vou te dar aqui é aqui eu tenho várias mudas de de plantas por exemplo eu tenho aqui essa mudinha que eu fiquei esse tronquinho aqui de jasmin manga que aquela branca cheirosa fiquei aqui e você pode observar que esse galinho ele está pegando olha só ele caiu todas as suas folhas e como está começando como é até a época dele ele está começando a sair os olhinhos aqui olha suas novas folhinhas tá e você pode observar que ele está dentro de um vaso com várias outras espécies aqui eu lancei várias sementes de palmeiras palmeiras sementes de palmeiras imperial palmeira triangular se você também quiser cultivar palmeiras você lança dentro de um vaso que está bem nutrido lança lá e deixa lá porque as sementes de palmeiras elas duram de três a quatro meses para poder germinar e olha só quantos galinhos galinhos quantas palmeiras eu tenho aqui mudinhas tá isso tudo aqui são para vender então quando eu vou retirar essas palmeiras daqui eu vou jogar muita água vou encharcar esse vaso aqui para que elas se soltem lá dentro e vou começar a mexer com a mão mesmo na terra para que todas as raízes se soltem porque elas estão entranhadas uma na outra então se você puxar uma mudinha daqui pode até ser que ela pegue mas ela vai sentir muito e pode até morrer então o ideal é você o ideal é você deixá-las quietinhas e quando você for precisar removê-las você vai remover elas com muita água tira que você quiser e deixa as outras lá sem problema algum é é e e e e e valeu galera se inscreve aí no canal muito obrigado luz paz energia e muita positividade pra você e vou ficando aqui e vou ficar aqui admirando as as minhas lindas valérias ei valéria está bem protegida aí